Hugo, Cassiano, uma pergunta um pouco simples, mas é uma dúvida. Sempre, qualquer pergunta, não existe esse negócio de pergunta simples. Você costuma comprar fracionário ou somente bloco de 100 ações? Então, eu costumo comprar bloco de 100 ações porque eu opero geralmente com uma conta, com contas, a minha e a de clientes, que são maiores, de maior tamanho. Então, para mim, se eu for comprar qualquer coisa no mercado fracionário, não vai fazer nem cócega, tirando operações gigantescas, tipo o Berkshire Hathaway, não vai ter nada que faça cócega no portfólio. Então, eu costumo comprar sempre de lote, mas não vejo problema para o investidor que tem ali 5 mil, 2 mil reais investido, não vejo qualquer problema dele montar o portfólio proporcionalmente da forma que eu faço, só que comprando fracionário. O que ele tem que levar em consideração é que tem alguns ativos ali que no mercado fracionário vão ter um volume consideravelmente menor do que no mercado de lote, cada lote sem ações, que vão fazer o quê? Vai ocasionar uma redução considerável no volume negociado e a incapacidade de operar com aquilo com maior leveza. Então, operações que têm um volume negociado diário muito mais baixo, eu daria preferência para negociar por blocos. E aí, acaba meio que deixando de ser uma opção das mais interessantes para o investidor que tem 2, 3, 5 mil reais e que opera no fracionário. OceanPack, Multilaser, Modalmice, são operações, NeoGrid, são operações que geralmente têm um volume menor negociado. Quando eu vou para o fracionário, eu não parei para olhar, mas quando eu vou para o fracionário, eu imagino que deva ter um volume consideravelmente baixo, o que dificulta ali uma operação mais leve, sempre tendo ali um espaço muito grande entre o preço, o melhor preço ofertado para a compra e o melhor preço ofertado para a venda. E isso acaba gerando uma volatilidade maior e um caráter mais especulativo ali. Não deve descasar muito do preço que a gente tem no mercado de lotes. Por quê? Porque se não eu consigo arbitrar, eu compro 100 lá e vendo 2 a 50 aqui e acabo arbitrando. Então, você tem sempre o casamento mais ou menos entre o preço negociado no lote e o preço negociado no fracionário, mas é algo a se observar. Então, daria, nesse caso, preferência a operações de maior volume. Banco do Brasil, Klabin, Ultrapar, Via e por aí vai. Operações que giram mais capital e que tem um mercado fracionário que é mais volumoso no sentido de montante financeiro, de modo que aquilo dali resulte em não ter que ficar calculando quando você vai vender, qual é a quantidade, por causa da volatilidade muito grande pela falta de volume. Mas não vejo como problema comprar no fracionário, eu só não compro porque para mim fica muito pequeno versus o portfólio como um todo. Aí não é nenhum movimento, você entende? Se eu vou fazer uma entrada num ativo e aquilo dali vai dar 0,001 do portfólio, não faz sentido, certo?